Salve, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal e sejam muito, mas muito mais bem-vindos ao Together, um podcast que foi criado pra você e eu juntos conhecermos personalidades da labuta brasileira. Ficou legal? Tá bem, hein? E hoje eu tô aqui com um cara fantástico, um cara que é, bicho, correria, o cara não tem preguiça, o cara é todo articulado, simpático, carismático, o cara é incrível, o cara é de capacete ou não, tá junto, tá em todas, tô falando desse motoboy que o Brasil inteiro conhece, Jackson 5 tá aqui com a gente, então prepara, galera, porque hoje eu, você e Jackson 5 estaremos Together. Vai, vamos começar, nome completo, Jackson Cleito dos Santos, quantos anos? Com um só, não me instalaram nenhum não, só tem um que eu nasci mesmo, tio, engraçadinho. Tem irmãos? Não, não tem um irmão não, que eu saiba, né, não sei lá, tem nem pai, nem é engraçado essa parte. Conta pra gente, Jackson, como tudo começou, o início mesmo. Ah, tudo começou, como é que quando começa todo mundo, né, com o meu nascimento mesmo, né, mano, já saí da barrinha de mamis, já tava, o médico falou que eu tava assim já, ó, que era ticket, não, já tava buzinando, já bim, 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 já me apavorando, dedilhando, e agora, né, isso aqui já me lembrou que eu tô escrevendo o meu próprio filme até, mano, Jackson 5 é minha origem, então, na verdade tem uns malucos escrevendo aí, junto, mas é nóis, vai lançar filme, mano. Caraca, que animal, bicho. Vai chamar Jackson 5, a origem, que fala do, da origem. Tá, e como assim, cara, conta pra gente como é que vai funcionar isso. O filme passa, a pessoa dá risada, se diverte, e acaba. Porra, que massa, mano, agora conta pra gente, você pode contar mais detalhes desse projeto? Não, não, não vou contar, é Stoller que fala, né, se eu for ficar contando pra você, ninguém vai ver o filme, né, é um dos canais mais bem assistidos da internet, né, mano, todo mundo vai ver, prefiro não, é um, Zé, assista, diga pra vocês. Não, sem palavras, sensacional, eu acho que todo mundo vai querer ver a origem de Jackson 5 no cinema, então você que curtiu essa ideia, dá uma comentada aí, dá aquela comentada sensacional. E outra coisa, eu queria aproveitar essa situação pra dizer que eu sou um grande fã, acompanho você desde a época do Rádio Mix, né, fazia Rádio Mix, ficou lá uns 10 anos na Rádio Mix, foi isso, né. Te acompanho nas redes sociais pra caramba, Instagram, seus vídeos são, pô, YouTube, e Altas Horas também, Serginho Grossman, né, te acolheu, aquele cara sábio, gente fina pra caramba. Fala pra gente, como é que foi o início ali, o Rádio Mix, como surgiu a Rádio Mix na sua vida? Ah, tranquilo, ia lá, contavam umas histórias que tinham rolado, umas entregas, pá, os caras gravavam e soltavam mesmo. E essas histórias também estão aqui no canal, né, Jackson, tem uma favorita sua, uma ou duas, cita pra gente. Ah, mano, são várias, né, Diô, não vou, você tem tempo, meu, pá, eu vou ficar aqui, vão ficar duas horas, eu acho que você tem que, né, largar essa preguiça aí de ir lá dar umas clicadas, vai ver, vai lá ver, tá onde? Tá lá, dá uma dedilhadinha no canal que você vê, tem um monte de história lá, mano, mais de 200. Tá bom, não, pode deixar, eu vou lá, obrigado, hein, o pessoal agradece também a dica. Ah, mano, não vou ficar contando essa, vai na Playlix, vai na Biblioteca que tem aqui, mano, desse canal mesmo, de, ô, dá uma dedilhadinha pra trás, né, irmão, não vou ficar aqui, senão eu vou ficar, meu, pode, que vai ser a Bibliacast. Não, uma, pelo menos, fala uma, irmão. Beleza, eu vou, tá, uma, vai, uma assim, mais sentimental, que eu tô mais sentinente e tal. Então, contado a minha avózinha, né, vó Maria, ela mora numa ridícula, no fundo da casa da minha tia, pá, e ela é de traje, mano, todo dia ela faz a mesma coisinha, ela almoça, pega o dentinho, deixa secandinho, lá na muretinha e tal, no quintalzinho, aí tem a casa principal, é ridícula, tá, não sei o quê. E num belo dia, Joe, assim, sulitanente, ela passou dessa pra melhor, morreu? Não, não, ela foi, foi pra mongaguá na casa da minha outra tia, dessa pra melhor, porque minha outra tia tem um pouquinho mais de dinheiro, pá, ela foi, foi passar a quarentena lá. E aí, saudade da minha avózinha, mano, nunca mais vi, mas ela tá lá, tá viva, graças a Deus, ela tá bem, assustou, né. Então, e aí, mano, sempre que eu tô com muita saudade, eu vou nessa casa da minha tia aqui mesmo, na Brasilândia, e mano, tá lá, a dentadurinha da avózinha, em cima da muretinha, aquele sorrisinho da avó, assim, sabe, você olha, ô, dou uma serradinha de olho, eu vejo, só sorrisinho. Outro dia eu coloquei um chaxinzinho, assim, ficou o mesmo formatinho da cabeça, sabe, cabecinha pequena de vó? Ô, mano, saudade, benção, vó, te amo. Toda avó tem cabeça pequena, né. Toda, Joe, minúscula, assim, ó, de criança mesmo, costinha vai vindo, a cabecinha vai encolhendo, parece. Quem diria, né, mano, ela vai encurtando, assim, ó, prontinha pra mexer no celular, mas não é da época. Mundo injusto, né, mano. E agora, da Rádio Mix, pô, altas horas, né, como é que ia trabalhar com o Sérgio Grosman? Ah, mano, o Sérgio Grosman é sensacional, o cara, mano, super divertido, o cara é chefe, mas é suave, tá ligado, não dá bronca, pá, ele é demais, mano, aquele cabelinho prateadão dele, mano, ele é top mesmo, da hora. O corredor ferve de pessoa conhecida, né. Tem uns artistas que se acha tutacama, ó, tipo Deus, aí os caras pedem altas coisas, mas, ó, cada, eu não vou nem falar aqui. Quem foi a pessoa que você mais tremeu na base quando eu encontrei? Ah, quem eu tremo na base, né, quando eu encontro é a Lala Líder. Jura? Ela é top mesmo, John. Se você tivesse que perguntar alguma coisa pra Laura Milha, o que você perguntaria? Não, eu queria perguntar pra Lala Líder, assim, se fosse, né, pra perguntar, porque é o seguinte, tem horas que acontece, assim, pelo menos comigo, né, de dar aquela mangueirada na hora do fight mesmo, tipo, no meio do fight, sei lá, a cabeça vai pro outro lado e você começa a mangueirar, começa a, hum, tipo o Hulk de se transformando, aí você, ó, começa a apavorar, porque nessa hora, como é que faz esse recontrole de neito? Como é que reverte ao contrário dessa situação? Porque normalmente, nós faz o quê? Na hora, você tá pensando em quem? Você tá pensando nele. Então, na minha cabeça, eu tô com a imagem do meu próprio pênis, eu mesmo, né, e isso, pelo menos pra mim, não é excitante, tá ligado? Então, como fazer pra reverter isso, cara, eu sei que, pô, tem uma galera que se pensasse, resolveria, mas não é o caso, né? Pelo menos pra mim, nada coisa, só questão pessoal mesmo. Como reverter essa própria situação? Jackson, com toda essa exposição, eu tô sabendo que você também fez publicidade também e tal, como é que foi isso? Conta essa história pra nós, essa é a divertida. Não, é, Firmino, posso contar, porque essa fita foi meio bem recontrangedora mesmo. Eu tava andando na rua, suave, aí veio um engomadinho lá, pegou e olhou pra mim e falou assim, você é perfeito pro meu comercial, pá, vai sair nos Alpidorm, naqueles telão grandão que tem espalhado na cidade e tal, não sei o quê, ganhar um troco, pá, não sei o quê, quer modelar? Fui, né, mano, porque eu sei que o meu sorrisão é impactante. Cheguei lá, mano, tinha as fotos, ó, bem grandão. Aí tinha lá o antes e o depois, tá ligado? E eu era o antes. Não, mas pelo menos recebeu. É, acabei recebendo o Internuta mesmo, mano. Os caras me deram três caixas da pasta de dente, que eu não aguento mais o sabor. Agora vamos mudar de pato pra ganso. Nesse momento que a gente tá passando agora, né, umas novas eras, novos tempos. O que mudou isso pra vocês? Como que os motoboys estão passando por esse momento atual aí? Ah, o que mudou é que antes nós era mal visto assim mesmo. Eu percebia que no fundo do meu ânago mesmo que a galera queria se livrar de nós, tá ligado? Mas agora o bagulho reverteu mesmo ao contrário, porque nós somos os reis, mano. Nós somos do momento, nós entrega de um tudo. Nós entrega mesmo de tudo nesse momento que nós estamos passando, né? Entreguei até o próprio entregador que tava indo entregar uma parada, né? Você não tem noção de cada uma, mano. Então é isso. Só queria aproveitar aí pra falar, mano, não esquece a gorjetinha, mano. Faz o pedido, fica esperando, mano. Nós chega rapidão, porque nós é assim, nós é deflexo mesmo. Então, os caras fazem o pedido, mas vão tomar banho, vão fazer outra coisa, já emenda uma unha, vai cortar uma unha, emenda um cabelo, vai emenda um secador, número dois, não sei o quê. E aí nós chegamos lá, toca interfone e nada, mano. Os caras não atendem, os caras demoram. Mas fica lá embaixo, o zelador já fica que nem o... Tirar satisfação mesmo, querendo saber por que nós estamos ali e tal, que nem o... Não é golpe no condomínio, na cara. Já entregar chá e se faz. Aí o cara desce, pijamão, pijaminha solta, o cabelinho molhado, aquele bumeranguinho aqui, ó. Ah, malangadinho, sabe? Você fala, não tem nem bolsa, Joe. O cara não vai trazer gorjeta, tá ligado? Então só queria dar um salve, mano. Não esquece de nós, cincão, dailão, gorjeta é essencial pra nós, tá ligado? Não vem dando estrelinha não no aplicativo, porque nós não estamos no Mario Kart, mano. E lá no trabalho, Jackson, quem são os seus amigos mais próximos? Não, lógico, um salve pra galera toda, aí você esquecer de alguém, desculpa aí, mano. Mas tem o Pinus, que o cara já caiu muito, o cara já se auto-operou muito, né, mano? Tem o Mino, cabelão comprido, me limpa, o cara anda com a perninha arqueadinha, a bundinha rebitada, tá ligado? Tem o Cú de Pato, estilosinho o cabelinho dele, assim, um Cú de Pato, assim. Tem o Boca de Bueiro, puta, não dá nem pra, né, mano? Esses caras que querem contar segredinho pra nós e tem bafinho, aí não dá. Tem o Película, tem o Cercafrango, o cara fica assim, ó. Muito louco, meu escoço tudo solto. Tem o Brisa, não precisa nem falar, né? Gengivite, carinha estranho. Tem o Whey, ensuna. Ah, tem o Bolor, né, mano? Quando ele chegava, espalhava, assim, a galera ia andando. E você era bom aluno, Jackson, na escola? Ah, Joe, eu sempre fui uma boa pessoa vivendo dentro de um péssimo aluno. E tem uma matéria que você mais gosta? Ah, eu gosto muito de Nino Atenatica. Jura? Então vamos lá, vai cinco vezes vinte e cinco. Não, falei que eu gosto muito, não que eu saiba bastante. Aí já é demais. E Jackson, agora vamos falar desse canal aqui. Você tem alguma intenção, alguma ideia que você queira fazer, que você queira desenvolver aqui? E galera, aproveitando, vou fazer um pedido pra vocês. Comentem aí, façam suas sugestões do que o Jackson 5 pode trazer pra esse canal. Ah, mano. É, bom, eu tava pensando em fazer vídeos. Fazer vídeos, né? Justo. É, mano, a galera faz YouTube pra quê? Você assiste o quê no YouTube? Vídeos. Então vou fazer vídeos. Tá? Tudo bem, legal. E vocês, o que vocês acham? Dá uma comentada aí, dá uma sugestão. Eu queria fazer um pedido pra você, porque eu sei que você canta, que você tá fazendo rap, e é uma honra ter você aqui no canal. Eu posso fazer um beatbox se você já entra com o seu rapzão? Pode ser? Lógico, mano. Tô aqui. Tô aí pra isso. Então bora, segura essa batida. Bora. Meu rolê começa cedo, tipo filme de terror, quando nós já se desperta, antes do despertador. Coloquei as cinco e meia, cinco e quinze, eu despertei de ramela nas entranhas, e o bafinho que eu já sente. Quem sou? Onde sou? O que é que eu tô fazendo aqui? Se eu levanto de uma vez, eu sou revolto pra dormir. O zóio já despertou, mas a mente tá na cama, desespero pra acordar, mó caô, sente o drama. Muito prazer, nós somos motoboy, buzinando na mente dos motorelas que heróis. Muito prazer, nós somos motoboy, buzinando na mente dos motorelas que heróis. Pá, explode. Ah, da hora, mano. É isso. Muito bem, é isso. É isso. Sematizando. Momento likes. Quero ver, dedilhando todo mundo. É isso, mano. Momento likes para esse momento musical aqui no canal. Jackson, vamos lá. Uma frase. O que se não pode se detendo, se junte-se a eles. Interessante, mas como assim? O que quer dizer essa frase? Não, em relação a nós, motoboy, né, mano? Nós viemos pra ficar. Nós se prolifere, irmão. Não adianta querer se livrar de nós. Jóia. Vai, um jogo rápido agora. Um país. É, Cancun. Cancun é país? Ué, não sei. As pessoas vão pra lá. É? E pega avião. E não é aqui. Deve ser país. Uma musa inspiradora. Ana Ritman. Uma cor. Preta. Uma sensação. Santussa. Que bagulho que põe o pé fofinho. Delicioso, mano, que sensação, gente, Chega em casa, tira a botina, uá, os dedinhos, até faz assim, ó, dentro da Santussa. Uma palavra. É, palavra. Não, uma palavra, isso, palavra. Uma palavra. Palavra. A palavra? A sua palavra é palavra? Uma palavra. Palavra. Você falou uma palavra, a primeira palavra que vem na minha cabeça foi a palavra. entrevistado é você ou eu? Tá. Do que você mais gosta em você? Ah, maluco, sorrisão, né, Iô? Esse piano aqui. Aí a chuva caiu, o crastro. Aqui, ó. Já que você manda um salve para os nossos amigos do canal. Salve. Valeu, galera. Vai, mandar um salve é... Salve. Tem mais recado para dar ou não? Ah, primeiro aqui, primeiro, eu queria agradecer a toda a equipe, Calan, Jéssica, que é a galera que está trabalhando aqui, Guilherme Rocha, diretor, pá, queria agradecer, sofri esse convite para estar aqui, e pá, e pá, e pá, pá estou. E, e eu queria só deixar um dilema aí para vocês ficcionarem. O que é uma cidade vista de cima? É uma ferida encrustada na crosta terrestre, onde as artérias são as avenidas, as ruas são as veias, com os glóbulos vermelhos e branco, inivino, inivino, né, que são o farol dos carros, aí você pensa, e nós, motoboy, o que nós somos nesse sistema? Bactéria? Vírus? Não, 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 não. Nós somos loctobacilo vivo, João, para fazer esse intestino dessa cidade funcionar. Ah, sensacional, Jackson 5 é demais, dá para a vó, uma salva de palmas, esse foi o nosso podcast, Sugar com o Jackson 5, você que ouve a gente, sabe, né, vai ter um monte daqui para frente, todas as plataformas de áudio, você encontra esse podcast, estou falando de todas mesmo, e também, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para quê? Para não perder o próximo, você vai ser notificado, você vai saber o que está acontecendo, toda semana coisa nova, então já sabe, inscreva-se, esse é o momento para você se inscrever, e faça dois amigos seus se inscreverem, essa é a sua missão dessa semana, tá, beijo. Aê, pão cartilha, pão cartilha. Vocês motoboys estão assistindo nós aí, ó, os dedinhos ligeiros, bibibibibi, dedilha o like aí, mano, porque quanto mais vocês dedilhar aí, nós entrega de carro, né, os vídeos, é nóis. e aí, ó, Obrigado.